E como foi com o dinheiro, assim? Vocês começaram a ganhar dinheiro muito cedo, né? Como os seus pais administraram isso, né? É, então, desde o início, a gente teve muita sorte de nascer numa casa onde já tinha um artista que tava fazendo sucesso e vivendo da sua arte, assim. Então, quando a gente… Pô, o primeiro disco já estourou, assim, né? Desde cara já foi muito sucesso o aniversário do Tatu, que chama, que é o primeiro disco da Maria Chiquinha. Foi o primeiro grande hit nosso, né? Naquela época, a gente, assim… Na nossa casa era… Ah, que legal, mas não dependia disso. Porque o que acontece muito é que, normalmente, nasce uma estrela na família e, assim, vira a grande potência financeira daquele lar. E aí, assim, todo mundo passa a viver pra cuidar, ajudar. Ou daquilo, ou… Assim, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Super! E a gente teve essa sorte de que, não… Ninguém dependia do nosso trabalho. Então, assim, desde o começo, era guardadinho. E aí, a gente não tinha muita relação com isso, assim, no começo, né? Era… Nem via. Claro, até porque você tinha seis anos. Seis anos de idade. Você tava ganhando um picolé ou você tava ganhando cem reais. Exato! Exato! Exato, eu não tinha a menor consciência disso, assim. Mas foi uma grana que foi guardada. Mas era muito guardado, muito bem cuidadinho, assim. A gente teve os percalços da vida, assim, de pessoas que passaram no nosso caminho e que não foram muito legais. Ah, e um desvio, né? Ah, aquele desviozinho. Uma roubadinha, por quê não? Uma roubadinha de criança, né? Eles não precisam. Ah, por que não roubar criança, né? Roubar de criança não tem problema, né? Não tem. Afinal de contas, não depende desse dia. Mas… Mas… A partir de um certo momento, a gente conseguiu resolver essas questões. E aí, foi super muito administrado e guardado pra gente, assim. Até o momento que a gente começou a entender um pouco mais o que tava acontecendo. Mas assim, até eu virar maior de idade, eu não tinha relação com o dinheiro mesmo, assim. Você ganhava uma mesada? Não cheguei a ganhar uma mesada, porque eu tinha, assim… Não, uma mesada do seu próprio dinheiro, eu tô falando. Do tipo assim, vamos separar isso aqui pro Ju por mês. Então, é, chegou o momento que eu tinha o meu cartão de crédito, mas eu não usava… Eu trabalhava tanto. Você ia usar onde? No shopping não ia, né? Pra o quê, né? Pra quê? Então, assim, quando a gente viajava de férias, que ia pro exterior, que aí tinha oportunidade de ir em lojas, de fazer esse tipo de rolê, assim… Eu… Cara, a gente era muito… Muito… Pão duro! Não, não! A gente era muito ingênuo com esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu não entendia, eu não dimensionava as coisas. Então, é… Eu entendia o peso daquilo. Como a gente sabia que tinha suado muito por tudo aquilo também, a vida inteira, a gente… A gente sempre… Deu valor mesmo. Deu valor, né? Foi um dinheiro conquistado, não foi um dinheiro ganho de mão beijada ali. Foi muito suado, assim, muitas vezes sangrado. Então, é… Eu acho que a relação com o dinheiro veio meio que num lugar certo, por sorte, assim, desde muito cedo. Não sei se por sorte, só sorte, ou na verdade, muito por criação também, né? Também! Isso é pai e mãe, né? Educação financeira que os pais de vocês passaram pra vocês, né? E quando você teve noção do dinheiro que você tinha? Quando foi? Tipo, você fez assim… Ah, tem tanto na minha conta. Sério? Então, quando eu fiz 18, a gente foi comprar o primeiro carro. O nosso primeiro carro foi ainda compartilhado. Eu e minha irmã, a gente achou um carro. Ah, gente… Eu juro por Deus. Não, por quê? Porque a gente não entendia que a gente podia… Eu juro, eu juro. Não é possível isso. É sério, é sério. Porque era isso, assim, a gente só tava trampando, fazendo um negócio aí, tipo… Mas quem dividia? Vamos dividir um carro, Sandy, pra gente… Né? Quem dividia? A gente pode dividir, né? A gente não ia ficar saindo muito. Era o carro Sandy Júnior. Aí, aconteceu que a gente comprou um carro, né? Porque era, tipo, um carro que a gente achava que tinha ABS, aí não tinha ABS. E aí, vamos devolver… É, freio ABS. Aí, vamos devolver. Devolver o carro. E aí, vamos sempre juntos também, né? Acho que por isso também vamos dividir. Tipo, eu não vou pra um lado, você vai pro outro. A gente vai estar sempre no mesmo carro. A gente tinha um carro que a gente tinha comprado com o nosso dinheiro pra trabalhar. Mas que a gente não era o nosso carro que a gente dirigia. Era o carro de viajar pra fazer show. Então, assim… A gente até já tinha esse tipo de coisa. Mas é isso, entendeu? Não era um… Não chegou um momento que assim… Caraca, agora eu estou rico, tenho dinheiro. Não, isso não… Mas chegou um momento que também os pais devem ter mostrado. Ó, filhos, ó. Enquanto vocês estavam ali, a gente investiu nisso aqui. Isso. Por exemplo, uma coisa que é muito conhecida na família é fazenda. Você vai muito pra fazenda? A gente vai muito pouco. Muito pouco, assim. Uma vez por ano e olha lá. Porque é um pouco distante, é bem longe de casa, assim. Aí a gente acaba frequentando pouco. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma